Esse é o Mário, o sapato que une a sofisticação, elegante e o conforto. A sola dele é de borracha, todo forrado em couro e o estilo dele é contemporâneo. A forma, um pouco mais arredondada, traz uma facilidade na hora de você combinar a roupa que você vai usar no seu dia a dia.